Tudo bem, Rony? Ó, essa dica especial para cuidar dos cabelos com escova progressiva, com coloração e o excesso de uso da chapinha e do secador. Este brilhante hair stylist da Lacan, que é o Silvio, o Silvio Rezende, ele vai explicar tudo para você sobre qual o melhor produto para cuidar dos seus cabelos. Contigo, Silvio. Rony, a Lacan tem uma linha completa, uma linha para cada tipo de cabelo. Hoje eu quero explicar para vocês a linha SOS Result. O que significa SOS? Para salvar mesmo? Salvar literalmente, exatamente, Rony, você falou tudo. Salvar os cabelos. Aquele cabelo que foi agredido por um processo químico ou por um secador, por uma chapinha. O cabelo perde os seus nutrientes, perde as suas vitaminas e a linha SOS Result, ela vai reconstruir esse cabelo, devolver brilho, maciez, hidratar profundamente esse fio e, claro, repor proteínas nesse cabelo, que é muito importante. Tirando o frizz do cabelo, deixando ele macio, sua escova vai durar muito mais, sua coloração não vai desbotar tanto como aquele outro shampoo que desbota, enfim. Vai deixar o cabelo muito protegido porque tem uma linha de shampoo, o condicionador, o nosso protetor térmico para você usar antes do secador ou da chapinha e, claro, né? A máscara para você hidratar o cabelo em casa e ter o resultado de salão de beleza na sua casa. Tá aí? Gostou? Tá bom. Lacan. Qualidade e seriedade em tratamento cosmético capilar. É simples, é só você acessar o site www.lacan.com.br e você vai ver onde é que você pode comprar os produtos. Lacan, 27 anos cuidando de você. É muito tempo, né? E Silvinho nessa também. Olha, de Lacan eu entendo. Agora, entrou numa loja, pediu Lacan e não tem Lacan, chama o gerente e fala, eu quero Lacan aqui agora. Pronto, vai encontrar. Muito obrigado, Rony. Obrigado pra você também. Ó, você sabe o que super combina com o seu programa favorito? Uma bela pizza. E foi por isso que a chefe Vivi, que é apresentadora...